De acordo com a resolução 23 2007 avos do CNMP, regulamenta os artigos 6º, inciso 7º, e 7º, inciso 1º, da, inciso 50, 7593 avos e os artigos 25, inciso 4º, e 26, inciso 1º, da Lei 8.625, 93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil, é, correto afirmar que em cumprimento ao princípio da publicidade das, investigações, o membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas, para apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, contudo de externar ou, antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 8º. Em cumprimento ao princípio da publicidade das investigações, o membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, contudo de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas.